Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui nosso joguinho e agora a gente vai falar de CSS. Vamos escrever CSS aqui para o nosso jogo. Eu não estou me preocupando muito aqui em separar o CSS e o JavaScript agora, porque está bem pequeno ainda. A gente pode fazer isso no final se ficar complexo. Então, vamos aqui mesmo por hora. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, antes mesmo de dar um destaque para esse cabeçalho, eu quero fazer o seguinte, tem uns links aqui que não precisavam aparecer, saltar para a navegação, saltar para a pesquisa, isso aqui não precisa aparecer. Tem sempre uns links aqui que são o menu de navegação da própria Wikipedia. Tem sempre links aqui, está vendo, que não faz sentido a pessoa clicar se ela estiver jogando esse joguinho. Link externo, por exemplo, também não faz sentido a pessoa clicar e tal. Os que são wiki, ela pode clicar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha só, vou começar com A, vai ter display none. Então, vou esconder todos os links. Todos. E aí, já estou sentindo falta do cache já. Devia ter. Tá bom. Vamos lá agora. O A, cujo href começa com barra wiki. Pode fazer isso ou é só na jQuery? Vai ter display inline. Vamos ver. Se é só na jQuery ou se esses seletores... Ah, não pode, não pode. Não pode. E se eu puser um seletor igual aqui, não vai funcionar. Então, eu vou ter que fazer isso no JavaScript. Vamos lá. Document.query selector all. Links, links. Todos os links. For each. Eu pego o link. e faço o seguinte. If a.get attribute href.index of barra wiki igual a zero. Então, o link começa com barra wiki. a.classname classlist .ed game link. Então, ele é um link do jogo. E aqui eu vou mostrar os links que são game link. Vamos ver se eu quebrei alguma coisa. Ah, index of no. Porque tem uns aqui que o get attribute href veio no e não uma string. Então, vou fazer uma string com ele. Vou evitar esse erro aqui. Então, tá aí, ó. Carregou, né. Os links que apareceram aqui são os links do jogo. Essa tabelinha eu tenho que mandar pra esquerda, pra direita, né. E tem uns links aqui que não eram do jogo. Esse aqui é, porque ele é wiki. Agora, aqui tinha um. O que que era esse link? Vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos aqui. Ah, começa com barra wiki. Ah, não. É esse outro aqui, ó. Dentro dessa ul. Aí. Tinha um. Barra w. Por quê? Porque esse link aqui não é do jogo. Porque ele é um link pra um artigo que não existe. É um link pra você poder criar um artigo. Eu não quero que o cara jogando clique nisso, né. Mas é parte do texto. Esse texto devia estar lá, né. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Ao invés de display none. Eu vou fazer color red. E esse aqui vai ter color blue. Não, não faz o menor sentido. Isso aqui é um íconezinho. Não é parte do texto. Não devia estar lá. Mas tem uns aqui que são, tá vendo? Né. Esses aqui eles vão estar lá. Beleza. Então, agora vamos faxinar esse CSS aqui. Quer dizer, faxinar o HTML usando o CSS aqui. Vamos começar com esse cara aqui. Quem ele é? Navibox. Então, a gente tem um navibox title. Plane links. Navibar. Vou tentar esconder tudo que é navibar aqui pra ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver, bom. Olha aí. Tá fazendo sentido pra mim. Legal. A gente tem esse bloco aqui. Deixa eu comparar com o conteúdo. Tá vendo? A gente tem esses blocos aqui que tem um float à direita. Eles tem uma classe, alguma coisa assim que indicava o float à direita. Quer ver? T-right. 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 Deve ser o thumbnail à direita, né? E aqui tinha um outro bloco, que é esse cara aqui. Vamos ver que classe ele tem. Infobox V2. Infobox V2. Então, vou mandar esses dois caras pra direita. Deve ter um infobox V1 também. Mas eu não sei, né? Float right. Veja, gente. Vou montar o do fragment Z do fragment Z. bem, acho que é isso lembrando que vou estar usando assim menu de navegação essa parte aqui eu vou esconder data after content navigation isso tudo eu vou esconder então vamos lá uma lista de coisas isso 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 a gente esconde vamos ver vamos ver muito bem é isso aí esse ocultar aqui em cima acho que é a última coisa que eu tenho que esconder para ficar notável jogável eu fiz alguma coisa errada acho que isso era uma classe vou trocar vou trocar e recarregar e vamos ver se é isso isso muito bom já estou em menos 2 aqui vamos acertar então esse topo deixa eu chamar de placar menos saturado assim todos nós dois que eu vou usar mais de espécie para a até que eu tenho que ver vou usar alguma coisa importante lá, vamos ver, era Classe Placar aqui dentro tem o H1, esse H1 está com margem top eu não queria, vai ficar atrapalhando ali vamos ver, vamos ver está aí, olha só que legal muito bom, no próximo vídeo eu vou jogar o joguinho para ver se está funcionando mesmo e aí vou fazer uma animação ou quando o cara passa de 7 cliques ali para ele ver, mudar a cor e tal e também mudar quando ele conseguir em menos de 7 quando ele chegar no resultado final, beleza? então é isso aí, eu estou ansioso para jogar vamos ver se vai funcionar valeu e aí 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 e aí